Vire o produto com a bandeja e retire a tampa pequena decorada, que irá liberar o ar e descolar o alimento da forma perfeitamente. Olha só como ficou nossa sobremesa! Vamos acrescentar a calda fria para dar um toque especial. Esse degrau permite que a calda escorra sem sujar a mesa. Olha só que legal! Esse formato em gomos facilita na hora de servir, permitindo o corte de 16 porções iguais.